O sucesso é Negócios do Futuro Meu jovem amigo ou amiga, todos os dias meus simples vídeos estão trocando a palavra fracasso da vida de muitas pessoas por histórias de sucesso, portanto, haja como estas pessoas, levante-se todos os dias agradecendo a Deus pelo dia que vai ter, ouça os bons conselhos de seus pais, leia a Bíblia e assista os meus simples vídeos. E antes de sair de sua casa, lembre-se, jamais se vista para o sucesso com a roupa do fracasso. Agora pense e reflita, por que muitas pessoas morrem na subida ao topo da montanha da vida? Morrem pelo simples fato de colarem suas bundas nas cadeiras, ou seja, acostumam-se na zona de conforto e lá permanecem até ficarem petrificadas. Meu jovem, tenho visto muitas mentes brilhantes exercerem seu poder trabalhando em projetos riquíssimos e promissores como desta empresa. Uma empresa que oferece oportunidades incríveis a quem realmente deseja e almeja o pleno sucesso na vida. Meu jovem, acredite no que faz, pelo que faz e saia da fila dos vencidos, desvie-se dos limítrofes, dos pessimistas e siga rumo ao topo da montanha da vida. Jamais perca seu foco no que quer para sua vida. Prepare seu script diariamente e repita-o se for preciso mil vezes até que ele torne parte de sua respiração. Aprenda e avance sempre no caminho da leitura. Mova-se com a força de sua marca, aproveite sua mídia, crie e mixe suas ideias, treine, treine e treine, porque quanto mais esforço fizer, maiores resultados terá. Aprenda o maior segredo dos campeões, mostre-me qualquer pessoa de capacidade ordinária e saiba andar contando convictamente sua história a 10 ou 20 pessoas durante um dia. E meu amigo, lhes mostrar-lhe-eis uma pessoa de sucesso na vida em qualquer ramo de negócio que esta vier a empreender. Portanto, mude agora mesmo sua vida, tenha uma visão de vitória e enfrente todos os obstáculos e depressões que surgirem. Acredite que você está no caminho certo às suas metas. Aprenda e respire o ar das palavras positivas. Meu jovem, mesmo que ouça que sua caminhada é dura, injusta, longa e exaustiva, jamais desista. Estufe seu peito e grite positivamente. Eu posso, eu quero e vou conseguir. E porta rumo ao seu sucesso. Jamais deixe de ter os brilhos das estrelas em seus olhos. Erga-se de cada queda, comprometido com o compromisso de chegar a seus resultados a qualquer custo. Se clicou em meu canal e ainda não teve a oportunidade de assistir a outros vídeos, acredite que já está adicionando algo positivo em sua vida. Haja ferozmente em busca de seus objetivos. Lute com atenção, interesse, determinação e pondo-se em ação sempre. Porque você ama a vida que Deus lhes deu e todos à sua volta. Alimente-se das palavras positivas que transmito em meus simples vídeos. Repita aí mesmo de onde está. Sou uma pessoa abençoada e privilegiada e trabalho numa empresa de sucesso, séria, honesta, promissora e que está mudando minha vida. Orgulhe-se de fazer o que faz. Seja apaixonado pelo que faz e jogue fora todos os pensamentos negativos que surgirem em sua mente. Cresça como um gigante. Não se importe se errou hoje, mas se importa em fazer amanhã com o certo que sabe agora. Valorize o que está adquirindo com meus simples vídeos. Confie que seu cérebro brilhante está no caminho certo. Prepare-se para cada negócio diário e alcançará suas metas. Aprenda que às vezes pode parecer difícil, mas jamais é improvável. Você vencerá todos os obstáculos com seu vigor. Jamais perca uma única oportunidade de ouvir os conselhos positivos de seus pais. Trabalhe arduamente até o quanto suportar. E você vai sentir algo fantástico crescer em sua vida. Meu jovem amigo ou amiga, ouça os bons conselhos e estará garantindo seu lugar no topo da montanha da vida. Saiba amar o conhecimento, porque ele acrescenta e traz riquezas à sua vida. Esteja preparado para escutar os aplausos dos que lhes reprimem, porque brevemente chegará a sua vitória. Alimente seu cérebro positivamente, pois quando tomar grandes decisões, estará sempre obtendo resultados positivos. Seja hoje e sempre exemplo de caráter e faça jus aonde está agora mesmo. Saiba atravessar a ponte tranquilamente e descobrirá que ela o guia na direção das realizações de seus desejos. Meu jovem, neste instante, minha vontade junto com a de Deus é que estas palavras positivas achem um determinado lugar dentro de seu cérebro, afastando-o da zona de conforto. Sei que agora está mais focado e energizado. Daqui para frente, por favor, comece a trabalhar como um verdadeiro campeão, desafiando seus limites e destruindo pouco a pouco as barreiras que o impedem de avistar seu sucesso. Aprenda hoje, amanhã e sempre com meus simples vídeos e que cada dia sonhe com seu futuro brilhante e recompensador. E repita, é isso que eu quero para minha vida. Jamais busquem assistir na internet coisas que nada acrescentam ao seu futuro brilhante. Meu jovem, mesmo que a dificuldade esteja lhe alfinetando neste exato momento, esforce-se para entender que a solução de todos os seus problemas é você mesmo. Jamais tenha um otimismo cego do tipo que simplesmente ignora as tarefas à frente e os obstáculos que se interpõem em seu caminho. Agem cada segundo com idealismo positivo e permita-se ficar à margem sem fugir das tempestades à frente. Por isso, meu jovem, nutra seu cérebro todos os dias com palavras positivas. Reforce sua coragem de manter-se a chegar, a trabalhar e continuar a lutar sempre. Confie que está crescendo e progredindo e, principalmente, que está sincronizado com as oportunidades da empresa que representa agora. E tenha certeza que subirá os degraus da glória com firmeza e segurança. Meu jovem, mantenha esta promessa, esta ideia de que está disposto a transpirar intensamente pela empresa que trabalha. Saiba que não importa quem você é ou onde mora, não importa se é negro ou branco, não importa a sua opção de sexo, se é deficiente ou não. O que importa é você construir um futuro fantástico, mas esteja disposto a pôr-se em ação sempre. Portanto, meu jovem amigo ou amiga, aproveite cada minuto de sua vida desenvolvendo o seu trabalho, porque é através dele que você estará preparado para jamais viver das migalhas dos políticos corruptos que exploram e surgem a cada dia com suas falsas promessas, porque você é uma pessoa abençoada para prosseguir melhorando este mundo, indo para frente sempre, e grite bem alto. O sucesso é Negócios do Futuro! Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. 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 Um forte abraço de seu amigo Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma